Fala moçada, bom dia, André Dias na área, tá aqui eu, Jaimão, Maranhão e a Lua Fomos na represa pegar uns peixes ali, não deu nada Rapaziada, ô Jamão, ontem eu passei aqui nessa represinha aqui, tinha uns paturilhos, uns paturilhos E o que eles ficam comendo ali, será aí, Maranhão? Comendo um barinho, será ali? Mas nem tem nada, no meio da rua O que esses patos comem ali, será aí, Jamão? Lavoura, né? Rapaz, aí tem peixe, já precisa de peixe O Jamão tem que mandar dele logo cedo, né, Maranhão? Ah, ele vai mandar logo cedo Onde é que tem peixe no meio da rua, Jamão? Onde é que tem peixe no meio da rua, Jamão? Aí quando chove, rapaz Galera, ele tem uma represa aqui, ó, uma pocinha d'água aqui, ó Meu finado, meu finado padrasto, falava quando chovia, chovia peixe Eu vou parar esse carro aqui Chove mesmo, porque tem peixe aí Eu vou parar o carro aqui, galera, para dar uma filmada ali, sem peixe, né, para ver se ele já não para de mentir Vamos ver se ele para de mentir agora Quer apostar quanto? Eu apostar 50 conto nesse trem aqui Então tá, tá feito 50 conto Vamos apostar 50 conto nesse trem Desligar o carro aqui, irmão Eu vou é 100 por 50 Vamos descer filmando aqui, porque agora eu quero ver Eu vou lá, 50 tem que trabalhar, hein Vamos ver então Olha, já estamos no meio do nada aqui, ó No meio da fazenda aqui e o Jamão como sempre mentindo de que tem peixe no meio da rua Ele pegou um peixe aqui Agora fala para mim, onde é que tem peixe aqui, ó Eu peguei um pacu aí, aí O senhor pegou um pacu aqui nessa represinha No meio da rua, no meio da rua tem pacu Cadê a tarrafa, Marião? Vamos jogar mesmo? Vamos jogar a tarrafa para ver, vamos fazer ele passar para o mentiroso agora, aí Não tem nada não, velho Olha, nós estamos no meio da rua No meio da rua aqui, ó Vamos lá, mano Deixa aí, rapaz Vamos lá, mano Vamos lá, pega a tarrafa Vamos bater lá para ver se tem alguma coisa aqui Tem, tem Eu falo para você entender, ó Foi pescado na represa e não consegue pescar, ó 150 reais 150 contas, aí Aqui não tem conversa fiada, não, velho Tem conversa fiada Tem peixe aí, tem Maranhão, se preparando Maranhão, você manda lá no meio e vê se acha alguma coisa ali Aí não tem nada Vamos ver o que nós faz ali, velho Maranhão, eu vou jogar do vento, então, com você Vamos ver se Maranhão aqui é o profissional Só falta ter um peixe aí Não pode, é brincadeira, entendeu? Não mexe na água, se não é sapo, é peixe É para ser sapo, sim, rapaz Vou esperar o Maranhão ir lá jogar lá Vamos ver se vai ser alguma coisa aí, Maranhão Ah, suja, é só para sujar Ô, Jamão, você vai passar por mentiroso, Jamão Fica aí, Jamão, que eu vou filmar a sua cara de mentiroso E aí, Jamão, cadê o peixe? Um homem de 66 anos vai mentir? Ó, Maranhão, vamos ver, vamos ver O que que veio, Maranhão? Lá de cá não tinha nada Quer ver como que você ia jogar essa tarrafa na boca agora Eu não bati do lado de lá, gente Gente, pelo amor de Deus Deixa eu bater a tarrafa Será que você... É que você não sabe jogar a tarrafa Rapaziada, peixe no meio da rua Nunca vi essa Vai ver Olha lá Vê? É agora Pronto O que? Pronto o que? Vamos esperar aí puxar a tarrafa Vamos ver se veio alguma coisa Se não tiver aí Rapaz, eu vou ganhar cinquenta e um fácil Me tirou os dois, hein É, Maranhão? É hoje que vai ganhar cinquenta e um fácil, hein, Maranhão? Tem umas duas caixinhas de cerveja, hein Rapaz, Jamão, aí Vai pagar a cara essa mentirada dele, hein Ah, não Olha lá Você está de brincadeira comigo Está de brincadeira Não é que tem peixe mesmo, Maranhão? Parece... É um peixe aí? Que porra que é isso aí, Maranhão? Ah, vou até pegar o balde Mentira É um peixe mesmo, louco Que peixe que é isso aí, ônambari? Rapaz, que peixe é esse, seu Jair? Que peixe que é esse aí? Tapa aqui Para que... Deu mais peixe na represa? Rapaz, seu Jair, minha mãe Que desgrama é essa? 150, 150 Que desgrama é essa, galera? Não é que tinha um peixe no meio da rua mesmo? E aí, Maranhão? Deu ruim para nós? Pega o balde, senhor Pega o balde Pega o balde lá E agora? Como é que nós chamamos de mentiroso? Como é que nós chamamos de mentiroso agora, Maranhão? O que nós fizemos foi se perder a porta, né? Cinquenta conto, velho Dinheiro da cachaça Galera, acredita Acredita se quiser Mas é um tambaquinho mesmo, bicho Esse aqui é um peixe mesmo Essa porra, vai jogar barra de nós Olha como é que... Como é que uma miséria dessa... Olha No meio do nada No meio da rua Está aqui o Maranhão, aqui, ó No meio da rua, um peixe Vai, como é que você me explica um peixe desses Numa rua, no meio da água Chove peixe Chove peixe mesmo? Chove O vô santo estava certo com as mentiradas dele Que chove peixe Chove peixe Se tinha um, tem que ter mais, então Será que tem mais, Maranhão? Ah A água está muito pouca Ontem tinha gente pescando aí, ó Tinha gente pescando mesmo? Eu vi só uns patos aí Uns patos eu vi mesmo ontem a noite aí Quando vim trazer o boliviano ali É? O que você me fala, Maranhão? Um jacaré aí, acho Puta, jacaré também, Maranhão Um peixe eu já estava duvidando agora Jacaré, já, irmão? Será que vai ter mais aí? Rapaziada Ó, eu cento e cinquenta, hein Não, não, não O meu foi cinquenta, você apostou sem, Maranhão? Ah, tem um da lua também Palhaçada, rapaziada Eu não sei não Mas eu acho que estou achando Que isso aí foi meio cagado Do jamão, hein Achei a gente pescando ontem aqui, já, irmão? Ah Está perguntando se você vem pescando ontem aí? Sim, a gente pescando Que horas você viu gente pescando aí, ontem? Fala para mim Era uma... Ô, 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 Maranhão Eu acho que era só isso aí mesmo, hein, Maranhão? Eu acho que era só isso aí mesmo Numa cagada da porra ainda É Mas eu não estou acreditando Que esse peixe vai parar aqui como, velho? Não tem rio, não tem nada aqui perto Exatamente Esse... Um de nós eu não fiquei, né Não, mas dessa vez, né, Bonito? Dessa vez, né? Mas eu não sei não Eu não sei não Será que o senhor não veio antes E pôr os peixes aí para nós, não? Combinou, mas... Da onde que eu ia pôr o peixe? Você ia aguentar ficar mais de um dia Quantas horas o bicho desse fica na água dessa parada aí, Maranhão? Na água... Não, Maranhão, porque eu acho que é fundo, né, Maranhão? É fundo, aí tem barro Aí ele fica um pouco no barro, né? Ah, bom Mas rapaz, é inacreditável, hein, Maranhão? Eu fiquei no meio de lavoura, né? Olha o tamanho do tambaquinho, cara Dentro da rua Lavoura para cá, lavoura para cá Não tem rio Então, só tem lavoura, não tem rio Isso que eu estou ficando encabulado, velho Sei não, esse Jaimão Não está me convencendo, não Mas é isso aí, galera Infelizmente, dessa vez Não dá para chamar o velho de mentiroso Porque realmente tinha um peixe na água aqui Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí Se inscreve no canal Deixe seu comentário aqui embaixo As mentiras do Jaimão Mas essa vez Dessa vez o velho de mentir, não Dessa vez tinha um peixe mesmo Vamos ver o que nós faz, não é, Maranhão? O que tem que fazer? Carca o like, não é, Maranhão? Paga meu 50 Aí, ó Jaimão já quer receber Valeu, galera Até o próximo vídeo aí